O projeto PT Creative Village promoveu, em parceria com a Câmara Municipal de Montalegre e com o Gabinete de Inserção Profissional, no pavilhão multiusos, no dia 16 de março, um seminário subordinado ao tema Potencial Empreendedor, Oportunidades e Desafios. O seminário foi promovido pela Associação Famílias, com o apoio da Iniciativa Portugal 2020, com o financiamento da FEDER através do programa Compete. Foram, portanto, objetivos desta ação facilitar a aquisição de competências aos potenciais empreendedores, promovendo assim a aquisição de conhecimentos e estimulando o espírito empreendedor, de forma a se capacitarem na criação do próprio negócio. Em representação do município, a vereadora Fátima Fernandes destacou o papel da autarquia na promoção do empreendedorismo no Conselho, juntamente com o técnico Fernando Moura, que enumerou as medidas que a Câmara disponibiliza ao empreendedor, sobretudo na vertente agropecuária. Em representação do JIP, Cristiana Magalhães esclareceu. Esta iniciativa, que é uma parceria criada com a Associação Famílias, do programa PT Creative Village, é, portanto, fomentar o empreendedorismo aqui da região, ou seja, potenciais empreendedores, pessoas que tenham ideias de negócio e queiram pôr em prática. Portanto, esta parceria dará todo o apoio técnico que é necessário para o efeito. Benedita Aguiar, consultora do projeto, realizou uma comunicação sobre o papel do projeto PT Creative Village na promoção do empreendedorismo qualificado e criativo. Hoje, aqui no Pavilhão Multiusos de Montalegre, desenvolvemos o seminário Potencial Empreendedor, Ameaças e Desafios, que como pode ver, abordamos diferentes temas, nomeadamente o perfil do empreendedor, as características que deve ter o empreendedor e alguns exemplos vivos de empreendedores aqui do Conselho de Montalegre, que são ex-libris, digamos assim, do Conselho, têm empresas que são ex-libris do Conselho. Por outro lado, também informamos sobre os diferentes apoios que há para a criação da própria empresa e verificamos que as pessoas estiveram bastante ativas e tiraram notas. Portanto, é um público de potenciais empreendedores altamente interessados no tema aqui desenvolvido hoje. Benedita Aguiar destacou ainda a importância e o apoio do município de Montalegre como também do gabinete de inserção profissional. O apoio da Autarquia de Montalegre foi verdadeiramente fundamental, quer na divulgação da ação, quer na própria presença da variadora doutora Fátima Fernandes. É muito importante as autarquias estarem com o PT Creative Village, é muito importante esta parceria, porque faz com que nós consigamos chegar diretamente à população. Gostava de destacar também o papel da doutora Cristiana Magalhães, responsável pelo JIP da Autarquia de Montalegre, que é uma pessoa que tem sempre uma palavra de incentivo para os potenciais empreendedores e tem feito aqui uma ligação muito interessante entre a população desempregada, nomeadamente do Conselho de Montalegre, entre os potenciais empreendedores e o Creative Village. Tiago Ferreira sublinhou a importância deste tipo de seminários. Fundo para mostrar às pessoas medidas efetivas, ou seja, a possibilidade de acederem a programas que potenciem o empreendedorismo, não só para jovens, como temos o programa Investe Jovem, jovens até 30 anos, mas também para pessoas com mais idade, que se encontram em situação de desemprego, temos o caso do Microinvest, do Investe Mais, antecipação das prestações de subsídio de desemprego, que também é muito importante, porque no fundo é um montante que as pessoas têm a receber, e muitas delas viram-se deparadas com uma situação de desemprego, que atualmente não conseguem contornar, e que têm ideias de negócios, muitas das vezes sonhos que viram adiados, e a intenção hoje foi mostrar às pessoas que é possível seguir esses sonhos, que é possível aceder a medidas, e como fomos falando ao longo do seminário, ter informação é ter mais poder, a questão da partilha e do acesso a oportunidades e a possibilidades de escolha, acho que é sem dúvida essencial, ainda por cima em Montalegre, que é de facto uma região com imensos recursos, com imenso potencial, e com pessoas com também perfil empreendedor, que é muito daquilo que nós procuramos, no fundo o projeto, o Creative Village, pretende potenciar as economias locais, no norte e no centro, e foi isso que nós quisemos trazer hoje, e mostrar às pessoas que é possível seguir um sonho, é possível contornar barreiras, e no fundo, ter aquilo que se calhar sempre sonharam, Tu investe mais, micro investe, ou seja, são duas medidas que o IFP disponibiliza aos desempregados, para a criação do próprio emprego, em articulação com instituições financeiras, em que permite as pessoas acederem a linhas de crédito muito abaixo daquelas que são atualmente praticadas no mercado, e depois também tem mais valias, ao nível de dois anos de carência de capital, são, no fundo, investimentos que certamente terão uma maior facilidade de acesso, e que podem ser acumuláveis com as prestações de subsídios de emprego, ou não, porque também podem ser para pessoas que não têm prestações de subsídios de emprego a receber. Fátima Silva esclareceu qual o perfil do empreendedor de sucesso. Nós hoje aqui falámos um bocadinho sobre algumas características que o empreendedor deverá ter, para de facto ter um projeto, que seja um projeto de sucesso, e falámos logo de início de uma característica que tem a ver com o facto da própria pessoa se identificar com aquilo que pretende desenvolver. Portanto, a questão do comprometimento também do envolvimento, e que passando depois também para a vertente da responsabilidade. Um empreendedor tem que ser aquele que tem o planeamento das coisas, faz as coisas também com responsabilidade, com objetivos, e com sempre muita motivação. Naturalmente que a nível também destes projetos, convém aqui competência, conhecimento, e daí hoje também falarmos na questão da informação. Portanto, todos estes eventos que decorrem e que nos permitem trocar impressões, trocar informações, são de extrema relevância, para que também o empreendedor construa em si qualidades que serão fundamentais para criar negócios com sucesso, e era isso que hoje aqui pretendíamos. Cristiana Magalhães, responsável pelo Gabinete de Inserção Profissional, esclareceu qual o objetivo e a quem se dirige este tipo de seminário. Abrange toda a população, todos aqueles que estejam interessados em criar o próprio negócio, mas sobretudo para pessoas jovens, desempregadas, e que tenham, pronto, que tenham essa motivação, e que tenham essa necessidade e gosto em criar o seu próprio emprego, e que tenham disponibilizadas uma série de ideias e de recursos, e que possam com isso partir para a prática, através deste apoio técnico que aqui a Associação Famílias promove, conjuntamente com o GIP. No final, houve um espaço para debate, de modo a que todos os presentes pudessem colocar questões sobre os temas abordados ao longo da sessão. Os interessados que não puderam estar presentes neste seminário poderão obter informações mais detalhadas sobre o projeto, dirigindo-se ao GIP, na antiga Escola da Pipela, em Montalegre.